Então, estamos trocando músicas velhas Lá vai mais uma música velha Minha, da Bebeu Gilberto, do Cazuza Música de 1986 Vamos lá Quando a gente conversa Contando casos besteirais Tanta coisa incomum Deixando escapar o segredo Eu não sei que onde ser Que dá o medo Que medo Eu preciso dizer que eu te amo De me ar e perder o seu lugar Eu preciso dizer que eu te amo E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar ao seu lado Você me chora Você me chora dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero Ser teu amigo Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Eu perco o sono Lembrando que eu te amo Lembrando em cada gesto seu Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo